Questionaram 20 professores acerca da sua disciplina preferida. 7 professores disseram português. 3 professores disseram história. 9 professores disseram geometria. 1 professor disse química. 0 professores disseram física. Cria um gráfico de barras mostrando as disciplinas preferidas de todos. Então, temos o gráfico de barras aqui. Vamos ver o que precisamos de marcar. Dizem-nos que 0 professores disseram física, o que é surpreendente para mim, uma vez que física é, indubitavelmente, a minha disciplina preferida. Mas, vamos lá inserir os dados. Então, física parece que está no meio de 0 e 1. Então, temos de baixar física para 0. Vamos ver química. Vamos ver, um professor disse química. Então, temos de aumentar a química até 1. Agora, 9 professores disseram geometria. Então, geometria, vamos aumentar para 9. Um professor disse química. Já liga-se. História. História. 3 professores disseram história. Então, vamos aumentar história para 3. E português. 7 professores disseram português. Então, vamos aumentar isto para 7. E penso que não cometi nenhum engano. Devemos ter terminado. Muito bem. E aí E aí